Nesse ambiente de orgia e de pecado Ao apagar o rosto estranho de outro homem Tire o anel que eu lhe dei perante Deus Respeito e ingrato pelo menos o meu nome Não diga a ele que já teve os beijos meus Nunca se esqueça que do nosso amor desfeito Nasceu alguém que precisamos dar o nome Nosso filhinho inocente tem direito O nosso amparo para um dia ser um homem Em nome dele deu um fim na aliança E em seu dedo com amor eu coloquei Conserve apenas o meu nome na lembrança E a ninguém diga que um dia te amei Se ainda guardas o anel de casamento É por amar-me ou apenas por vaidade Ou se é pelo arrependimento E de voltar aos braços meus sentir saudade Se ainda me amas forte já não tenhas medo Que o meu anel com seu nome está guardado Você de novo vai colocar em meu dedo E entre nós o amor será recomeçado E entre nós o amor será recomeçado E entre nós o amor será recomeçado